Men in Motion para você aproveitar, venha fazer a economia e ficar elegante, certo Dona Cássia? Com certeza, aqui. As novidades que ela vai ajudar a mostrar, calça jeans é o corte tradicional, né? Tradicional, ela é R$ 199,90, na promoção R$ 149. Olha que bonito esse azul e tem black também no mesmo preço. No mesmo valor. Sarja, quantas cores de sarja, hein? Várias cores, qualquer uma dessas R$ 199,90. Para você aproveitar, camisa, eu nem sabia que tinha Mr. Kit aqui. Camisa, Mr. Kit de linho, acetinado, todas as várias cores. Olha que bonita a camisa para você aproveitar. Já sabe que é ótimo o preço, então venha comprar várias no blazer. Olha o acabamento do blazer para você aproveitar, gente. Na promoção, comprando um blazer. R$ 349,90, levando os dois, R$ 600. R$ 600,00, dois blazers para você aproveitar. Fora a linha de costume que você faz sob medida aqui na loja. São dois endereços, né? Aqui no Shopping Boa Vista, em Santo Amaro e no Shopping Center 3. Fica elegante, faz economia e está cheio de novidades na loja, né? Sim, muitos. Menin Muncha.